A Associação Jornalista Timor-Lorosa e a ZTL contra total esboço lei criminaliza difamação no Ministério da Justiça prepara contra espírito Constituição com a liberdade de imprensa no benefício da democracia e do futuro. A ZTL que a lei não produz o pensamento de ditadura para a democracia não é o povo, o cidadão roto e o direito a sua opinião relacionada com a situação e a ZTL que a lei não produz o pensamento de ditadura. A lei não produz o serviço jornalista, não produz o democracia, também limita o cidadão a sua opinião. A ZTL contra a lei criminalização difamação no Ministério da Justiça. A sua proteção é qualidade e democracia. No ralo povo timor-leste sai maduro, liu e a democracia, papel, média, sociedade civil, no cidadão a sua opinião e o momento necessário terá. A Associação Jornalista Timor-Lorosa e a ZTL que a lei não produz o benefício da democracia e o futuro não se produz o direito de direção de mindset de pensamento de ditadura, o que a lei não é o povo, o que a lei não é o povo, o que o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça, a produzir lei cibermética, e a regulamento de tratamento de cidadão bem-bem, que a líder Cira e a media social. A Associação Jornalista criminaliza pensamento crítico cidadão cidadão, e a lei não é o que o governo colonial. O secretário-geral da ZTL Alberico Junior Sublinha é a lei de criminalização difamação, também viola cidadão cidadão direto, e expressa cidadão no crítica, o político Cira não envolve a crime, corrupção não ato crime Cira Celo. Específicamente, o que o governo de Cataque não é o jornalista, ou a sociedade civil para ato crítico. A crítica para o político Cira, e o governo Cira não é o que o governo brasileiro tem. Então, se estamos a fazer censura, mas se a censura, especificamente, para o self-censuramento. Jornalistas têm auto-censurado. Não se lembra quando o jornalista, o ativista ainda está em prisão, não é jornalista ser selo, não estávamos com isso, para a atuação de mitigação, mas caso de uma relação com a corrupção. O governante ser, ou político ser, quando envolve casos selos, não é uma labrânia para criticar. A Associação Jornalista Timor-Leste AZTL reafirma posição luta na fatem, da liberdade de imprensa, não contra a criminalização, da difamação. Não é trava cidadão a tutama cadeia, também expressa a opinião. Amaro Ornai, Lucas Monteiro, vai ér-te-tel.